Fala galera, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao último Pitcast da temporada. E a gente não podia não encerrar com chave de ouro falando de um dos maiores lançamentos atuais, que é a adaptação da HBO de The Last of Us. E pra isso eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, que é a Jéssica Pinheiro. Olá, é um prazer estar aqui, muito obrigada por ter me convidado pra falar sobre a série e sobre os jogos também, porque não tem como separar um do outro, então espero que seja um papo frutífero. Combinando ali, a gente já viu que tem umas opiniões meio controversas, então vai dar o que falar. E aí já aviso também que é óbvio que teremos bastante spoilers, principalmente dos jogos, da The Last of Us, parte 1 e parte 2, e alguns spoilers da série também, dos episódios que já foram lançados. Então assistam aí pela conta e risco de vocês, mas eu garanto que vai ser uma conversa muito legal. Sim. Então, Jéssica, pra gente começar, como que foi a sua relação com os jogos da The Last of Us? Quando você jogou? Você jogou na época que lançou o primeiro e depois o segundo? Como que foi assim? Eu joguei na época que lançou lá pra Playstation 3 o primeiro. Eu lembro que parecia que o meu Playstation 3 ia voar com turbina, porque o jogo já era final de geração, então ele exigia muito já do hardware, aquele hardware da Sony, que ninguém gosta, enfim, do Playstation 3 problemático. Mas foi uma surpresa muito positiva, porque até então eu já tinha jogado os outros jogos da Naughty Dog, do estúdio, eu gostava muito de Uncharted, já tinha jogado todos os Uncharted que eles tinham lançado até então, e os jogos narrativos da Naughty Dog sempre achei muito legal, sempre achei muito legal da maneira que eles fizeram. E aí veio o The Last of Us, que era diferente, uma proposta diferente, uma história diferente, personagens novos, e foi uma surpresa muito positiva. Depois que eu terminei o jogo, eu fiquei bastante impactada, foi um jogo que continuou comigo por muito tempo, e não à toa, na época, não sei se você acompanhou, mas ele deu bastante discussão na internet. Eu lembro que uma das discussões que você via em praticamente todos os lugares da internet, em sites, em podcasts, em vídeos, era sobre a questão do Joe, porque aquele final impacta muito. Então a gente fica tipo, tá, mas a Ellie, sabe, ela só tem o Joe no mundo, sabe? Então, por isso que ela fala ok e continua com ele, sabe? Mas foi uma discussão que, assim, gerou muitas opiniões pela internet pela questão do Joe, porque ele é um cara muito violento, tem um passado traumático, tem a questão da relação dele com a filha que ele perdeu, então, tipo, tá, ele tá colocando as expectativas dele do que seria a relação dele e da filha, né, que faleceu na Ellie, e ele fez tudo isso pra proteger a Ellie, até que ponto vai uma pessoa pra proteger a pessoa que ela ama, sabe? Ele fez uma chacina no hospital. E o legal do jogo é justamente isso, né, você faz uma chacina no hospital, porque você é obrigado pra completar o jogo a fazer as coisas, né? Exato. Então, assim, nessa época foi muito legal ver essas discussões, né, as pessoas defendendo o Joe, passando pano, outras, né, entendendo a questão da Ellie, eu fico do lado da Ellie, porque eu entendo ela, tipo, ela não tem mais ninguém no mundo, coitada. Total, é. E ela cria, ao longo da trajetória dela, esse senso de propósito, né? Sim. Então, tipo, ela quer cumprir o propósito dela também. Que foi algo que o Joe tirou dela. Tirou dela, exatamente. Ela queria, né, servir de estudo e, enfim, ela tava disposta a servir esse propósito de, não, se a cura pode estar em mim. Total. Então, eu quero, sabe, já, olha onde, ela fala, né, no jogo, olha tudo que a gente passou, olha onde chegamos, né, não pode ser em vão, ela fala, né? Então, aí vem o Joe e tira dela. Tira, é. Eu gostei muito, eu tava ouvindo o podcast do, da série, né, do New Dragon, e ele tava falando sobre como The Last of Us é uma história sobre amor. Sim. E aí eu acho muito legal que ele fala justamente isso, né, uma história sobre amor e todos os problemas do amor. É isso. Justamente como o amor leva a gente a fazer coisas, a nos render a certos instintos. O que a gente mais vê nos jogos e tá vendo na série é justamente isso, né, como que o amor, ele pode também destruir a razão de uma pessoa, né, e fazer com que ela cometa as piores atrocidades, né. Faz muito sentido, né, não à toa a gente tem muito essa linha tênue entre o amor e o ódio, em The Last of Us, né, o ódio e a violência são temas muito, são temas constantes nos jogos, né. Não à toa você faz uma chacina também por onde você passa, né. Total, né. Tudo bem, tem a questão de, tá, mas você tem que fazer isso, você precisa sobreviver, você precisa, né, enfim, passar ali pelos bandidos, pelo, ai, como é que era, WLF? Ah, WLF e os Wolves. É, os Wolves do 2, né, tem a Fedra também. Cicatrizes também no 2. Exato, né, aquela galera religiosa lá. Então, assim, tudo bem. Você pode também tentar ser furtivo e não matar ninguém? Pode, mas é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais quando tem os cachorros no 2, né. Ah, nossa, os cachorros. A Nauri Dog, ela me destruiu com os cachorros. Ela me destruiu. Mas aí eu ia comentar que uma coisa que eu gosto muito nesses jogos é justamente como eles brincam com esse nosso... A gente fica meio anestesiado jogando videogame, às vezes, né. Tipo, a gente mata pessoas porque a gente tem que matar, a gente mata criaturas porque a gente tem que matar e pra seguir, etc. Só que aí no 2, eles depois viram a situação pra você se sentir culpado pelo que você fez. Né, tipo, pra você pensar, putz, meu, eu... Eu tô matando alguém aqui que tem uma família. Exato, tem uma história. Tem uma história que, sabe, eu tô matando amigos, né. Porque conforme você vai avançando, isso sem ser parte da história, assim, conforme você tá jogando mesmo e tendo que passar ali pelas ondas de inimigos, né, os humanos, no caso. Você ouve eles falando entre si, né. E aí eles vão, eles te xingam, eles sentem muito. Quando eles veem o companheiro morto, eles reagem de várias formas diferentes, assim, às vezes eles surtam. É muito legal como eles fizeram isso também. Os cachorros também, né, quando eles morrem, os humanos também sentem a perda dos cachorrinhos. Os cachorrinhos também sentem, é muito... Total! E é isso, né, tipo, porque é justamente você, que nem a gente passa por toda a quest da Ellie, né, chegando agora na parte 2, né, então você pode fazer a parte 2. A gente passa por toda a quest da Ellie, então a gente vai lá, mata os companheiros, mata os cachorros, etc. E depois quando você tá com a Abby e você vai chegando, você pensa, meu, ela vai ver todo mundo morto agora. Ela vai encontrar, tipo, todos os companheiros dela e tal, que ela tá esperando, que ela tá nessa vontade de reencontrar, e eles não vão tá mais lá, né. E aí você começa a entender o lado dela, né. Total! Comprar o lado dela, tipo, tá, quem é vilão e quem é mocinho, né, não tem. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante que a Noridog conseguiu fazer, isso realmente é muito legal. É como eles tão conseguindo trazer essas coisas pros jogos ocidentais. Nos jogos orientais, principalmente em uma franquia, não sei se você conhece, Drakengard, Nier, então o criador dessas duas franquias, Drakengard e Nier, ele faz isso desde o primeiro Drakengard, né, ele coloca ali você pra controlar um protagonista, ele não é nada mocinho, ele é completamente biruta da cabeça, e você vai jogando e passando por situações cada vez mais horríveis, principalmente com os personagens de apoio, né, com o restante do elenco, que você fica perguntando, tipo, meu, por quê? Por que que eu estou matando essas hordas de inimigos? Isso não faz sentido. E é justamente, ele fala em entrevistas isso, né, tipo, não, eu queria realmente fazer o jogador se perguntar por que que ele é bonificado, por que que ele recebe essa gratificação quando ele mata mil inimigos? Isso não é certo, né, e ele traz isso pro jogo de uma maneira muito interessante. Então a maneira como a Naughty Dog tá trazendo isso pros jogos ocidentais também é muito legal. É muito legal, porque eu acho que as narrativas, mainstream principalmente, né, as narrativas dessas histórias de filmes de herói, etc., elas sempre foram muito maniqueístas, né? Muito, muito. A gente sempre viu vilões extremamente malvados e, assim, escrúpulos e etc., e aí agora que a gente começa a ver, tipo, aí eu acho que a Naughty Dog foi muito, em muitos aspectos, pioneira nisso. E no cinema a gente começou a ver agora, por exemplo, com Wakanda Forever, né, pensando no namoro e etc., né, a gente começa a ver um pouco mais o outro lado, né, porque tudo é questão de perspectiva, né? Até no Pantera Negra 1, né, tinha muito disso, né, você ficava, tipo, assim, né, o que o Monger ele tem razão, sabe? Ele tem as coisinhas dele ali, né, os traumas dele e tal, mas eles vêm de um lugar, né? Isso é muito legal, como eles estão começando a fazer. No God of War já tinha um pouco também, né, na trilogia antiga mesmo, né, você tinha o Kratos e aí você descobre, pode falar escroto? Tinha o Kratos, que ele já era, meio, biruta, né, já era meio, né, mas aí você vai vendo que os deuses também não são tão legais assim. E aí depois você vem os titãs, e os titãs são piores ainda, né? E aí tipo, tá, mas quem é, não tem vilão, não tem mocinho nessa história. E no quadro também eles continuaram isso, né, tanto que você passa ali pela estrada da Freya, né, do filho dela, e você percebe, tipo, o próprio Atreus, né, ele dá, né, dá umas nuances ali de que ele pode, né, ir pro lado errado. Exatamente. Mas enfim, eu acho muito legal como a indústria ocidental de games tá começando a trazer mais isso. Até, tipo, pra mim era muito transgressor, porque quando eu joguei The Last of Us, eu tava, tinha acabado de conseguir um PS4, assim, não tinha, não tinha costume de jogar. Jogou o remaster? O remaster, né, que sabe? Isso, eu joguei o remaster do 1, joguei o Left Behind, né, que é o DLC, e aí logo em seguida já emendei na parte 2. E aí eu fiquei muito, tipo, explodiu minha cabeça, assim, tipo, a falta de maniqueísmo do jogo mesmo, você ter todo, tipo, um outro jogo inteiro de um ponto de vista, de repente você conhece o ponto de vista de outra personagem, aí você termina com, tipo, a mocinha da franquia original quase como uma vilã do final do jogo, sabe? Isso é muito incrível. É muito legal mesmo. E agora, na época que o The Last of Us não saiu, né, e eles já estavam rolando rumores do 2, etc e tal, e eu pensei, tipo, não precisa de um 2. E aí veio o 2, e a história dele é muito boa. E aí agora estão rolando os rumores do 3, né? E aí as pessoas estão, mas não precisa. Só que agora eu estou muito curiosa pra saber o que eles vão trazer, né? Eu também. Se eles conseguiram fazer uma história tão boa no 2 que já, entre aspas, não precisava, imagina no 3, né? E você sabe que o Neil Druckmann não era nem, ele nem tinha planos do 2, né? Não tinha. Era pro 1 ser fechado ali, não ter, a não ser que eles tivessem uma ideia muito boa que eles tiveram. Então, eu acho que justamente, né, tipo, se for ter uma parte 3, eu realmente, eu confio, assim, eu falo não. Eu confio também. Eu quero ver o que eles vão trazer agora pra essa história, né? Em termos de história, eu confio bem. Em gameplay, a gente já discora. Eu sou mais chata quando se trata de gameplay, assim, de jogabilidade, mecânicas. Eu não gosto tanto dos jogos, isso choca muito as pessoas que me falam, eu não gosto tanto dos jogos. Eu gosto, vamos lá, eu gosto dos personagens. Eu acho que o desenvolvimento dos personagens nos jogos e a maneira, né, como eles evoluem e todas as nuances deles, né? Porque eles são personagens tridimensionais, eles não são preto no branco, né? Não são personagens maquineistas. Maniqueistas, é. Maniqueistas, total. Enfim, não são esse tipo de personagens. E eu gosto bastante desse ponto nos jogos. Aí, entrando já na questão de jogo mesmo, de gameplay, no primeiro, como eu joguei lá no Playstation 3, né? Foi meio... Era complicado. Foi meio complicado. E aí, no meu caso em específico, é porque eu já tinha jogado todos os Uncharted. E aí eu já acho a fórmula muito parecida, né? Você tem ali no Uncharted, por exemplo, você tem a exploração, aí tem quebra-cabeça, aí tem uma onda de inimigos. Aí tem exploração, aí tem quebra-cabeça, e fica assim. É esse ciclo que vai se repetindo. Tem uns diálogos legais aqui e ali, tem umas cutscenes de perseguição. Enfim, é legal. Mas não passa muito disso, né? E uma coisa que eu acho que eles acertam muito nos Uncharted é a duração, porque eles não são longos. Os capítulos são muito curtos. Então não dá tempo de você enjoar tanto. No primeiro The Last of Us, eu já achei as mecânicas de jogabilidade um pouco parecida. É meio repetitivo, né? Essa questão de, tipo, você tem exploração, aí você tem algum tipo de quebra-cabeça que tem que resolver. Nem sempre tem quebra-cabeça, né? É, neles é mais uma questão de ir pra atravessar algum lugar, né? E aí eles, acho que uma coisa que eles acertaram muito é a questão dos diálogos, né? Quanto mais você conversa com a Ellie, quanto mais você ouve as piadas dela, mais vocês vão se aproximando, né? E você vai entendendo melhor essa relação deles. Nisso eu acho que eles acertaram. Eu só não gosto muito dos combates, da questão de exploração, de ter que resolver os puzzles e ficar sempre nessa repetitividade, sabe? No 2, eles melhoraram muito. Tá muito melhor de jogar, mas ainda segue essa mesma forma. Sim. Tanto que, no... Delação com as partes 2, as partes que eu mais gostei de jogar eram as que não tinham combate. Aham. Que nem quando você tá naquela parte da Ellie Astronauta. Ah, lindo. É maravilhosa, né? É lindo, é lindo. E animal tem combate, né? Sim. É mais exploração. Você fica naquela apreensão, tipo, ai meu Deus, vai dar algo errado, vai dar algo errado. A parte dos dinossauros também. Os pratos vex são lindos. São maravilhosas. A parte da Hebe, que ela tá cuidando lá do animalzinho. Então, essas partes que não tem combate ali, você até fica apreensivo, mas aí você vê, tipo, nossa, isso aqui foi muito legal, sabe? Foi uma experiência muito legal. E eu queria que eles trouxessem mais disso, ao invés de combate pro coração, combate pro... Eu entendo muito o que você coloca, assim. Porque eu acho que até, por exemplo, quando eu tava jogando a parte 2, eu acho que por ser muito repetitivo mesmo, né? Por exemplo, quando acontece a virada lá no meio do jogo, que troca o protagonista, eu acho que dá um cansaço, assim. Você fala, putz, quando aparece, tipo, sei lá, Seato é o dia 1, de novo, você fala, putz, tem meio jogo ainda pela frente. E aí você ainda tem outra surpresa, né? Que aí passa os 3 dias e ainda tem outra virada. A parte de Santa Bárbara eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais jogar. É bastante coisa. É bastante coisa. Eu entendo, assim. Porque é isso. Eu sou muito fã dos jogos. Eu gosto muito dos jogos. Mas por causa dessas questões que a gente tava discutindo. Do desenvolvimento das personagens, os diálogos, eu acho inteligente. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Toda essa questão. Aí a questão que eu não esperava, porque eu não conhecia nada de The Last of Us quando eu comecei a jogar, né? A questão de representatividade dentro de um jogo que parece ser feito pra um público hétero cis, normativo, e aí de repente só não é. Você fala, gente, que coisa incrível, né? Que coisa é tão bom que não é. Que coisa é tão bom que não chega, né? Sim, exatamente. Nossa, eu admiro muito como eles conseguiram fazer essa construção toda da Ellie, né? Que não é uma coisa também que surge do nada na parte 2. Lá no primeiro The Last of Us, você já vê isso. Ela tem uns comentários, né? Tipo, tem uma parte que ela tá lá lendo um diário de uma menina. Ela, nossa, é assim que era? Ser uma menina normal, né? É, exato. E aí depois você joga da LC, você vê a relação dela com a Riley, que é maravilhosa. É muito fofo. É muito fofo. Demais. E eu mal posso esperar pra série, pra esse episódio. Quero muito. Aguarde, aguarde esperar. Quando a gente tá gravando, não foi lançado ainda, né? É que a Jéssica já viu. Mas eu quero muito esse episódio. Essa pessoa vai ser lindo, lindo. Eu achei fofíssimo. Eu gostei bastante. Assim, de tudo que eu vi da série, eu amei. Porque eles conseguiram adaptar, assim, muito bem. E não é só um adaptado, tipo... Tudo bem, eles trazem muitas coisas dos jogos. Tanto que, se você abrir na internet aí e ver comparações... Que mais tem a comparação. Que mais tem a, sei lá... Frames iguais. Frames iguais, exatamente. As mesmas paisagens, né? O Joe com a... Na mesma pose do Joe do jogo. Numa cena específica. É a mesma... Os mesmos diálogos. Então, eles trazem tudo isso. E tudo bem. Porque The Last of Us, ele já é um jogo cinematográfico, né? A narrativa dele é muito cinematográfica. Tem essa questão desse drama todo, dos pontos de vista. Então, ele já traz muito disso. É um jogo muito focado nos personagens. Então, tudo bem. Mas eu tô gostando muito das mudanças que eles estão fazendo. Porque elas são mudanças que agregam. Todas elas até então. Ah, do episódio 2, do começo do episódio 2. Perfeito. E uma coisa que eu achei muito legal nesse começo do episódio 2 específico, né? É que... Eles mostram ali o começo do surto. Mas ainda assim, fica o mistério de como começou. Você não sabe quem é o paciente zero. É, exatamente. Você vê uma das primeiras vítimas. Você não sabe quem é o paciente zero. Você não sabe de onde veio. Tudo bem, veio do fungo lá dos... Das formigas. Mas quem foi o primeiro paciente? O paciente zero, né? Quem foi o primeiro a ser mordido? Como que isso foi repassando e tal? A gente não sabe. E isso é uma coisa que eu já gosto nos jogos. Que eles mantêm esse mistério. Você tem uma ideia de como começou. Bem vaga. Na série eles estão trabalhando um pouco mais em cima disso. Mas ainda fica mistério. Sim. Eu tô amando isso. Amando. Isso é maravilhoso, né? Tipo, porque... Quando a gente tem uma adaptação. Existem coisas que servem e não servem a narrativas. Dependendo de como elas são feitas, né? Então, por exemplo. Pra passar pro audiovisual. É muito diferente. Eu tô achando muito inteligentes as mudanças, né? Eu acho, por exemplo, uma questão visual que eles trazem, que é muito legal, eu acho, é a questão da infecção de você ver o fungo saindo pela boca. Que é nojento. É nojentei, horroroso. E eu adoro ver como eles mexem isso, né? Eles tiraram, inclusive, aquela coisa dos esporos, né? Que é uma coisa que serve pro propósito de mecânicas. Que serve pro jogo. Porque, ah, tem várias partes que, putz, preciso de uma máscara. Aí você vai lá atrás da máscara. Aí passa vários obstáculos. Aí precisa da máscara. Aí conseguiu a máscara. Beleza. Aí você consegue prosseguir no jogo. Ele é um... MacGuffin, acho que é isso que fala, né? Que é um propósito que você tem que, né? Enfim. Você vai sempre indo atrás de um propósito pra prosseguir. E na série isso não ia funcionar. Funciona, né? Não funciona. Então eles tiraram essa questão dos esporos. Então a infecção não acontece mais pelos esporos. É pro contato direto. Mas eles colocaram ali uma coisa de que existe uma mente de colmeia. Sim, isso. Isso foi muito legal. Eu amei. E eu achei a tomada que eles fizeram ali muito boa. Dos seres humanos todos ali caídos. E parecia muito uma colônia de fungo, né? Sim. Tipo aquela coisa meio que se movendo assim. Meio que numa teia. Muito legal, né? E aí encostou, acordou todo mundo. Exato. Muito bom. Isso foi sensacional. Eu amei mesmo, sim. Aí a gente... Já pode falar dos próximos episódios? Pode, pode, pode. Então aí vem o terceiro episódio, que eu achei o melhor. Assim, ele é um dos meus favoritos da temporada, né? Porque ele é todo focado no Bill e no Frank. Eu sei que vai ser o meu também. E é maravilhoso. Porque ele é... Nos jogos você conhece o Bill. Ele é uma pessoa nada agradável. Na série ele continua sendo nada agradável. Mas o ator que faz ele, que é o cara do Parks and Recreation... Você já viu o Parks and Recreation? Já, já. Eu amo. Ele é muito bom. Ele é excelente ator. Então ele atua muito bem. Ele consegue trazer aqueles aspectos que tornam o Bill, assim, uma pessoa não grata, né? Uma persona não grata. Mas aí entra o Frank na equação. E o destaque que eles dão ali pra explicar a história dos dois ali é muito boa. Muito boa. Eu acho muito incrível no jogo, né? Pra mim foi muito impactante. Porque o Bill, ele é um personagem que ele é aquele típico survivor, né? Sim. Tipo, é o típico personagem fechado, bronco. Que faz as armadilhas, que sobrevive, não sei o quê. E do nada você se dá, você se depara com a perda dele de um companheiro. Você descobre que tipo que um namorado dele mesmo, que ele perdeu. E isso trouxe muitos traumas pra ele, etc. E aí eu acho isso muito inteligente no jogo, porque é um personagem. Primeiro a questão da representatividade que a gente sempre fala. Que a orientação sexual dele não é algo que norteia a narrativa dele, o arco dele. O arco dele é outro. Eles fazem você se apaixonar pelo personagem antes, né? Ou seja, é uma armadilha prometida. Eles fazem você gostar muito do personagem. Até que eles vão lá e falam assim, ah, ele tá sofrendo porque ele perdeu o namorado dele, tá? É isso. É isso. No jogo eles deixam de uma forma mais sutil, né? A relação do Bill e do Frank nos jogos é muito mais sutil. Só que aí na série eles trouxeram assim de uma forma muito escancarada, que eu acho que conversa muito com o que o New York Man quer fazer, que ele quer contar essa história de amor. Sim. E acho que a maneira como eles conseguiram conduzir toda essa narrativa e mostrar a relação deles com o Joe e a... Não, o Joe e a... E a Sarah. Não? Ai, esqueci o nome da... A Tess. A relação deles dois com o Joe e a Tess, né? Porque, enfim, já dá pra entender ali que eles já se conheciam antes, né? Enfim, tem aqueles códigos do rádio e tal. Isso é muito legal a maneira como eles vão costurando isso. Mas o foco do episódio é Bill e Frank. E eu acho que eles acertaram muito até pra trazer essa questão do amor. Que é isso, né? Tanto que a série, até onde a gente viu, não tem tanto clicker, não tem tanto zumbi. Aparece, né? Claro que aparece, porque eles são a principal ameaça desse mundo, né? Mas não é o foco. O foco são os personagens, o amor deles, os sentimentos deles, né? Então eu achei muito acertado. E eu achei muito bom no episódio dois, né? A cena dos instaladores, pra mim, é um jeito muito inteligente de mostrar como é a mecânica do jogo mesmo, né? E assim, construir tensão. Eu amei o Joe errando todos os tiros. Me senti representado. Aquele momento de desespero que o bicho tá vindo na sua direção. É muito bom mesmo. Muito legal. Muito legal mesmo, né? É, muito bom. Acho que já no primeiro episódio, né? Uma coisa que, quando eu comecei a assistir, só pra contextualizar, eu assisti antes do lançamento e tudo mais. Então já sei o que acontece. Não posso falar sobre tudo, embargos, assinei coisas. Mas é... Acho que a primeira cena do primeiro episódio já me impactou. Porque você começa naquele programa de TV. É. E os participantes falando sobre a possibilidade de um apocalipse e tal, né? De um surto viral. E aí o cara fala, olha, se for fungo, não tem o que fazer. Acabou. Não existe remédio, não existe cura. Uhum. Acabou. Total. E aí é legal que todos eles ficam, tipo, caramba, né? É um primão, é. Faz um primão. Todo mundo fica em silêncio. Não, total. E aí eu acho muito bom, acho muito inteligente, porque eles fazem uma ponte muito boa com a pandemia, né? Exato. Do Covid e tal. Porque parece muito aqueles programas que a gente assistia, as pessoas discutindo e etc. E aí nós, telespectadores, né? Que vivemos muito recentemente uma pandemia. Vivemos ainda essa pandemia e etc. E a gente poder... Então a gente estabelece várias conexões. Aí aquele cara vira e fala, ó, se fosse um fungo... Acabou. Teria acabado. Não tem o que fazer. Não tem o que corrigir, né? Só irresentível, que eles conseguem. Exatamente. Nossa, mas dá um medo, né? Dá um... Eu acho aquele início aterrorizante. Já pra colocar você, tipo, né? Te pegar e falar, olha, não tem o que fazer. Exato. Acabou. E é aterrorizante mesmo. Mas eu acho que um dos arcos que eu mais gostei, assim, que eles adaptaram, teve toda a história do Bill e do Frank. Agora, o arco do Henry e do Sam, eu acho que tá, assim, impecável. Tá impecável. No jogo já é um negócio, né? Então, no jogo eu acho que eles já tem muito destaque. É um destaque legal. Apesar de não ter tanto diálogo quanto eu gostaria. Mas eles fizeram umas mudanças muito interessantes. A HBO pegou, né? Mas eu gostei muito porque eles ampliaram toda a história de fundo e também conectaram com a Fedra. Que é um negócio que até então você sente que é meio desconexo, né? Daquela realidade do Joe e da Ellie. Tudo bem, no começo você vê que tem uma ditadura ali deles, eles controlam tudo. Enfim, tudo tem que passar por eles. E você sente isso muito no primeiro episódio. Sim. Agora, quando chega o arco do Sam e do Henry, acho que eles dão uma melhorada nisso, uma ampliada que fica muito interessante. Legal. Que legal. Fica muito legal. Eu tô bem animado pra ver isso. Muito bom. Porque eu acho que é realmente muito, muito incrível como que a série, ela amplia, né? Porque no jogo a gente tá do ponto de vista do Joe e da Ellie e a gente descobre coisas a respeito do mundo olhando, lendo cartas, vendo, explorando o ambiente, né? E aí desde sempre eles falaram que na série eles iam focar em outras coisas, né? Eles iam mostrar mais do mundo, de outras histórias, outros backgrounds, etc. E eu acho que isso pra mim até agora é o que mais me interessa na série. É quando eu acho que a série brilha assim. Porque é óbvio que Joe e Ellie são maravilhosos, Pedro Pascal e a Bella Ramsey estão assim arrasando. Um ponto. Muito. Eu amo. Tô amando eles fazendo esses personagens. Mas é muito legal conhecer e ver, né? Essas histórias que a gente só lia em cartas e etc. Uma coisa que eu gostei muito que é... Você vai pegando assim os detalhes, sabe? Inclusive agora que eu estou reassistindo, conforme tava saindo na HBO, né? Eu tô sentindo, por exemplo, lá no começo, não sei se você percebeu, o Joe já tá com o cabelo mais curtinho. E vai crescendo, justamente pra mostrar a passagem do tempo, né? Então você percebe que do primeiro até o último episódio você vai ver a diferença ainda mais, assim. Mas vai ter uma diferença no cabelo dele, assim, que eu acho muito interessante como eles fazem. E é um detalhe, assim, muito pequeno. A cena do... A gente vai estar já no episódio 6, né? Que você falou... Isso, isso. O 6 eu acho que é o do Tommy, já. Então, falando do condado de Wyoming, né? Que é uma parte que você vê melhor como funciona, quem tá no comando, como funciona ali a democracia, etc e tal, né? Deles ali, da comunidade. Você entende melhor isso só na parte 2, né? No segundo jogo. É, exatamente. Só que eles já trazem isso já agora, no começo. Então você vê muito da comunidade. A Maria... Impecável. Eu amei a Maria. Que mulher, que mulher. Ela já era muito boa nos jogos, né? Mas na série, assim, eu gostei muito da mudança que eles fizeram. Que legal. Então, assim, eu gostei muito. Tem várias discussões ali que dá pra trazer de como eles funcionam. Porque é uma comunidade comunista. E eles funcionam ali no meio do apocalipse zumbi. É muito bom. Perfeito. Funciona demais, assim, sabe? Isso vai dar muito o que falar na internet também. Sem dúvidas. Sem dúvidas, né? Enfim, mas... Enfim, tem toda essa questão também que eu acho muito legal. Como eles conseguiram já trazer ali, que é uma parte do segundo jogo, já pra primeira parte da série, né? Que legal. E eu gostei bastante das mudanças que eles fizeram. Muito boa mesmo. A relação do Tommy e do Joe também tá muito melhor. Ah, tá legal? Tá, tá bem melhor. É, no primeiro episódio a gente já vislumbra uma coisa muito interessante, né? Até de relação do Joe e o Tommy e a Sarah, né? Que a gente não via tanto no jogo. Isso é muito bonito, né? Naquele primeiro episódio. Ah, e a Sarah... Eles conseguiram, né? Conseguiram. Eles conseguiram, porque no jogo a gente já sente. E aí na série eles pensaram, meu, como que a gente vai fazer pro público criar esse vínculo com essa personagem que a gente já vai perder, né? De cara. E aí você coloca ela com mais tempo de tela, mas não. Você não coloca só mais tempo de tela pra ela. Você mostra o cotidiano dela. Você mostra que ela é uma fofa. Que ela quer fazer várias coisas pelo pai. Quer dar um presente pra ele no aniversário. Que ela vai passar tarde com os vizinhos. É fofiníssima aquela menina. Ela não merecia aquele argentino. Enfim, aí tem esse impacto maior, né? Inclusive a cena dos vizinhos... Nossa senhora. Muito. Nossa, enfim. Eu gostei. Sim, todas as mudanças que eles estão fazendo são muito positivas. Sim. Muito. Muito, né? Elas realmente expandem muito o mundo e aprofundam muita coisa, né? Todas as personagens, elas que já eram muito bem... A gente já sentia as personagens bem aprofundadas nos jogos, né? Só que na série é um mergulho que a gente tá dando nelas, né? Tem um easter egg na cena da... Que eles estão e o I'm in, que eu acho que as pessoas vão gostar muito. De uma certa personagem, que aparece rapidinho. Já até sei quem é, já estou animado, já estou feliz. Se você não percebeu ainda, volta lá no episódio e presta atenção. Isso, dá uma olhada. Nossa, eu já sei como você tá. Eu amo, 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 amo. E que legal, Jack, que você teve essa oportunidade de ver antes e tal. Ainda mais ter essa relação com os jogos. Porém, se você não gosta muito da jogabilidade deles, eu acho que o que mais te interessou nos jogos é o que tá vindo agora com a série, né? Exato. E todas as mudanças eu achei super positivas, sabe? Achei que elas agregaram bastante. E, ah, tudo bem, eles deram mais foco lá no relacionamento do B e do Frank. Mas ainda não atrapalha em nada. Ah, mudaram a etnia da Maria. Não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada. Ela continua sendo mulherão. Aham. Né? Que engraçador. Enfim, todas as mudanças estão sendo muito positivas. Aí tem toda a questão do arco, né? Do Sam e do Henry lá, que tem ligação com a Fedra. Que eles ampliaram essa história de fundo, que ficou muito legal. A relação do Joe e do Tommy, eu achei que ela ficou ainda mais sentimental, mais emotiva, sabe? Você consegue entender ali por que que eles brigaram. Porque o jogo também fica meio sutil, né? Por que que eles brigaram? A gente não consegue entender direito, acho. E aí na série eles dão mais foco nisso, eles explicam melhor. Eu achei todas as mudanças muito boas. E isso também eu acho que vai desembocar em coisas muito boas pro futuro, né? Sim. Porque a relação Joe e do Tommy, ela é algo que é muito importante pra parte 2 e pra uma possível parte 3, né? Ainda agora. Então, o que será que vem, né? Tipo, é muito legal eles já plantarem essas sementes desde já, né? Se eu não me engano, eu acho que eu vi o Neil Druckmann. Alguém falou ali, envolvido, falou que eles querem fazer 3 temporadas. Tá. E aí eu fico pensando, tá, será que eles vão fazer a temporada 2 e a suposta temporada 3? Ainda não tem nada confirmado, tá? Só pra deixar claro. Mas eles querem fazer, já é um querer aí, um desejo. E aí eu fico pensando, será que eles vão fazer uma suposta segunda temporada focada na metade dos... Tem isso, né? Na primeira metade do partido e a terceira na segunda metade do partido. Ficaria legal, né? Ficaria interessante, né? Mas aí eu acho que teria que ver o problema do ritmo, né? Eu acho, eu acho que teriam que ser menos episódios, né? Possível, é. Porque é isso, o jogo ele é muito comprido, principalmente pelas questões que você aponta de mecânicas repetidas, de passar por hordas e etc. Que é algo que na série a gente vê... Até a gente tava comentando hoje de manhã, né? Dessa questão do... De como é rápido, né? Tipo, por exemplo, no episódio 2 ele já tá no Capitólio. É. Tipo, pensando que no jogo é um negócio, até você chegar lá e pra efeitos narrativos mesmo, não tinha porquê segurar muito mais, né? Não tinha. Então, realmente... Eu acho que eles acertaram bem. E uma coisa até que eles fazem, que eu achei muito legal na parte de Wyoming, porque no jogo quando você chega lá é outono, né? É. É outono, né? Então ainda tá aquelas folhas caindo e tudo mais. E na série já é inverno. Então eles fazem essa ligação já pra você conectar com o cenário do 2. Aham. Porque no 2, quando você tá em Wyoming, tá nevando, já é inverno. Então eles fazem até essa mudança climática pra você ligar uma coisa a outra, que eu achei muito legal. Mas uma coisa que eu acho que eles têm que tomar cuidado mesmo é a questão do ritmo. Aham. Porque, né? Tudo bem, eles adaptaram. Pode ser que eles tragam até mais coisas, né? Considerando que o The Last of Us Parte 2 tem mais personagens... É verdade. Capaz eles focarem, sei lá... Imaginando o alto aqui, tá? Um episódio na Dina... Exato. Um episódio no... Era JJ o nome dele? Acho que é a JJ, não é? O pai do filho da Dina. JJ... Jesse, alguma coisa assim. Jesse, é o Jesse, é o Jesse. JJ é o nome do filho. É o filho, a JJ é o filho. Mas é o Jesse, é. Não sei se eles fazem uma coisa ali pra mostrar a eles no passado, né? Aham. E aí ficaria muito legal. Tem muitos flashbacks também, né? Da Ellie, do Joker, que eles possivelmente vão trazer também. Tô sonhando alto aqui, gente. Sim, sim. Eu até fico pensando se não vai acontecer, assim, alguma coisa como, por exemplo, quando a gente tem animes que são lançados junto com o mangá, né? Que aí o mangá não lançou ainda, mas aí o anime segue. Porque pensando se de repente, tipo, sei lá, quando chegar na terceira temporada, se não tiver o jogo ainda, é do New Truckman também a série, né? É, ele pode já pegar a ideia que ele quer colocar no 3. O que ele quer colocar no jogo, né? No parte 3, é verdade. Vamos ver. E aí, óbvio, né? Pensando em mercado e etc, eu imagino que aí quando for lançar o jogo ele vai falar não, é diferente. É. Não é diferente. Claro, né? Que nem o George R. R. Martin falando, né? Exatamente. É diferente, é diferente, é diferente e tal. Aí eu não sei o que a gente pode esperar. A minha teoria com os livros de Game of Thrones é mudando aqui. Mas ainda HBO, tá? A HBO, ainda HBO, tô brincando. Minha teoria é que o George R. Martin, eu tenho duas teorias, na verdade. Uma é que ele tá curtindo a vida doidado e ele tá deixando ali os escritores fantasmas fazerem o trabalho pra ele. Tá pagando ali o Ghost Writing pra fazer o trabalho pra ele. Mas também pode ser que ele tá esperando todo mundo esquecer o final da série e aí ele lança o livro, é igual. Imagina! Imagina! Nossa, a gente vai tomar aqui não, né? Tomar aqui não! Porque as pessoas... Assim, eu comecei a assistir Game of Thrones pra assistir a última temporada. E aí, tá dando um hype absurdo. Eu parei na segunda temporada, porque quando eu tava na segunda temporada já, lançou, não lembro qual é o episódio da última temporada, que todo mundo ficou, tipo assim, transtornado e falou, não, é a pior coisa que já aconteceu na televisão, eu só quero... Aí, como todo mundo ficou muito decepcionado com o final, eu falei, ah, então, acho que eu não vou mais assistir. Mas se você puder ler os livros, porque os livros eles têm muito mais coisa, é um mundo muito mais amplo, muito mais personagens, tem outras narrativas, os pontos de vista são muito mais elaborados. Então, eu recomendo ler o livro, apesar de Jorge estar em... Parado com esses livros. Mas vale a pena. Há alguns anos, não, eu tenho certeza que vale a pena. Ouço falar muito bem, então, eu tenho muita curiosidade. São muito bons. E aí, voltando, né, no The Last of Us, não, mas é, tá, HBO, também. É, enfim. Vamos ver, né, o que eles vão trazer, assim, porque muita gente não sabia, né, a gente não sabe ainda direito até onde vai essa temporada, não sei o quê, e aí, vamos ver o que eles vão trazer pro futuro da série. Eu acho que as pessoas vão ficar muito satisfeitas. Ah, eu não tenho. Posso falar isso, as pessoas vão ficar satisfeitas. Eu tô bem, 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 bem hypado pra essa série, eu tô ficando muito... cada domingo é uma surpresa, assim, porque eu acho que os jogos são muito apaixonantes, né, pela questão das personagens, das narrativas e etc. E eles tão fazendo isso com muita força, né. Sim, é, eu gostei muito, assim, de tudo que eu vi, eu gostei muito, muito mesmo. Acho que é uma das... tem até essa questão de que sempre que sai uma adaptação muito boa, a internet fica, melhor adaptação de jogos já feita. Mas isso já rolou outras vezes, gente, calma. É, existem outras vezes. Que a Castlevania é uma perfeita adaptação. Eu achei que eles pegaram ali um... tudo bem que eles adaptam o Castlevania 3 e tal, que é uma história mais simples e tal, tal, tal. Mas eles tiraram o leite de pedra, eles conseguiram fazer um negócio, assim, muito, muito, muito bom. É, o Sonic, o primeiro filme do Sonic, também é muito bom. Detetive Pikachu também é muito bom. É, então, a gente tem várias adaptações muito boas, né. A minha favorita, assim, porque, né, sou nostálgica e assistia muito quando era criança, é Mortal Kombat. Ah, que legal. É muito galhofa, eu sei, né, mas eu adorava. Mortal Kombat é muito galhofa, né. É, muito galhofa, exatamente. Mas eu adorava, adorava, adorava. Ainda gosto, né, do primeiro, tá, o segundo não existiu. Vamos deixar isso muito claro, tá. E já já tem a animação do Mario, né. É verdade. O Mario tá chegando aí, tá prometendo bastante coisa, não sei o que vai ser, né. Espero que seja bom. Assim, você viu os trailers dublados? Vi, vi. Os dublados são muito melhores que o original. Muito melhor. Tô muito animada. Ah, viralizou, tipo, mundialmente, né. Foi. A questão deles falando de como a voz do Mario em português tava soando mais parecida com o Mario, né. Sim. Porque ele tá tentando importar ali um sotaque italiano, né. Isso. Ficou muito legal. É. É isso. Mas eu tô muito empolgada com as próximas adaptações. Tem algumas que as pessoas não dão tanta atenção, assim, que eu acho que ficaram boas também. Tipo, aquele anime do Dota que tá na Netflix. É. É muito bom. Tudo bem, Dota não tem história. É. Então, eles tão criando coisas. Eu achei muito legal porque tudo que eles criaram ali pro anime viraram coisas que depois eles jogaram no jogo. Tem uma personagem específica que ela foi tão amada pelo público do Dota que depois colocaram ela no jogo. Que legal. Não é? Isso é muito legal, assim. Mas tem outras adaptações. The Last of Us se sobressai, claro. Aham. Que, né. Tem o que falar. O jogo já é muito amado. Parte 2 levou o jogo do ano em 2020. Então, assim, é muito conhecido. Tem uma comunidade de fãs muito grande. E não tenho o que falar. Eles tão arrasando na adaptação. Mas existem outras, tá? É. Uma que foi muito falada foi a Arkane, né? Arkane, verdade. A Arkane foi um... Eu não assisti ainda. Eu quero assistir. Mas é porque eu lembro da galera surtando, falando que era muito legal, né? Que a arte é linda. Lindíssima. Isso eu já vi, né? O character design é fantástico. Muito. E é a mesma coisa do Dota. Eles criam ali coisas. Eles pegam uns vãos ali de história entre os personagens. Eles criam coisas novas e fica muito interessante. Que legal. Então vamos agora pro joguinho de perguntas. Uma triviazinha de The Last of Us. Mas acho que você vai tirar de letra. Sabe que sim. Mas vamos lá. O primeiro jogo de The Last of Us, ele ia ter uma outra... Uma personagem que está no jogo seria a grande vilã do jogo. Sabe quem que é? Marlene? Não. Não sei. Você sabia que, na verdade, a Tess ia ser a grande vilã de The Last of Us 1? Isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido, não. Isso é lá do início, assim. Tipo do conceito, né? Isso. Que a Tess, tipo, ela ia ter todo o papel dela que ela já tem. Mas parece que ia ter o irmão dela junto com eles. E em algum momento do jogo ele ia morrer. E aí ela ia culpar o Joe e a Ellie. E ia passar o resto do jogo perseguindo os dois. Eu lembro de ler algo sobre o irmão da Tess. Mas eu não tinha visto essa parte da vilã. E depois eles colocaram isso na parte 2 também, né? Exatamente. Veja só. Mas era basicamente isso aí. A gente já vê de onde surgem as ideias. Muito bom. Outra pergunta. Durante o lançar... Quando eles lançaram o primeiro The Last of Us, eles foram... A Naughty Dog foi muito pressionada a mudar algumas coisas nas artes de divulgação. Você sabe o que era? O Joe. Não podia entregar, né? Tem a... Se eu não me engano, acho que a Abby também, né? A Abby e o Joe não apareciam direito na divulgação. Porque eles estavam escondendo a Abby. Pra você ter aquela surpresa de... Eu tô jogando com a antagonista. Antagonista. Exato. Mas o Joe também, né? Porque logo no começo do jogo... Exato. Exatamente. Exatamente. Eu lembro de um trailer até. Mas é muito curioso porque o primeiro teaser de The Last of Us Parte 2, as pessoas já começaram a sacar. Aconteceu alguma coisa com o Joe. Aconteceu alguma coisa com o Joe. Aconteceu alguma coisa com o Joe. E aí veio outro trailer mais completo. Eu não lembro se foi no M3 ou no PlayStation Experience. Enfim, acho que foi no PlayStation Experience que eles assaltaram. Que aparecia a Ellie. Acho que ela tava matando algum inimigo, etc e tal. E aí a pessoa, quando a pessoa tocava nela, se virava, era o Joe. Aí as pessoas ficaram, não. Então acho que... Talvez não. Talvez não tenha acontecido nada com o Joe. Caramba. Eles editaram muito bem. Muito bem. Porque quando você joga essa parte, quem toca nela e ela vira, assim, agressiva, é o Jesse. É. E aí no jogo, o Joe já não tá mais lá. Não tá mais lá, sabe? Nossa, que loucurinha. E, inclusive, The Last of Us, ele apareceu em um outro jogo, né? Com um easter eggzinho, pra eles anunciarem o jogo. Só que aí o jogo atrasou, etc. Mas o easter egg ficou lá. Sabe que jogo que é? Uncharted. Uncharted. Você lembra o que que é o easter egg? Não, pôster. Ó, é um jogo. É um... É um console? É um jornal. É uma matéria de jornal falando de um... De cientistas tentando combater o povo com o assassino. É verdade. É verdade, pode crer. O jornalzinho ficou lá. Eu lembro. E as pessoas gostam muito de encontrar essas coisas da Naughty Dog, né? Exato. Dentro da Naughty Dog, eles colocam muitos easter eggs de outros jogos, né? Se eu não me engano, foi no The Last of Us que eles acharam um... algo sobre... Não, tô confundindo. Isso é tudo. Mas no The Last of Us 1 tem um easter eggzinho da Naughty Dog numa loja de brinquedos. Sabe o que é? É do Jack... Jack and Dexter? Tem Jack and Dexter e tem mais um. Crash? Não. Não, Crash é Activision, não. É, já. É um joguinho de tabuleiro que tem de Uncharted. Às vezes eu não lembrava. Eu lembrava do estatuazinho do Jack and Dexter. Sim, tem, tem. Mas quando você vai andando pela loja de brinquedos, tem um joguinho, tipo, tem um Uncharted The Board Game. É, eu lembro que na parte 2 tem uma mina jogando um PS Vita e ela tá jogando Hotline Miami. Isso, é isso, é isso. É muito boa essa parte. Nossa, é verdade. E a última pergunta, essa é tranquila, do easter egg que tem na Sarah no primeiro episódio dessa temporada. Ah, eu sei. É o filme de ação preferido do Joe, né? Que eles assistem no segundo jogo. Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme de ação que ele gosta muito. Isso mesmo, isso mesmo. Que ela pega o DVD emprestado, né? Isso. Pra assistir. E é o DVD que na Noa da Lessa Bossa Parte 2, a Ellie conta pra Gina que ela vai assistir com ele. Exatamente isso. Que ela vai assistir com ele à noite. Ela vai assistir com ele à noite. Ah, é o filme favorito do Joe, né? E a Sarah pega ela emprestada na série, é muito bom. E no figurino dela, sabe qual é o easter egg que tem? Não, não percebi. A camiseta que a Sarah usa na série é exatamente igual a do jogo. Nossa. A estampa é exatamente a mesma. Nossa, produziram, então bonitinha, né? Produziram bonitinha. Caramba. É muito legal ver também essa tensãozinha nos detalhes, né? Tem uma coisa que eu achei muito legal, que eles colocam assim na parte que eles estão explorando a cidade. Você lembra de um filme que tem as cartazes no jogo também? De que é meio que um crepúsculo? Sim, do jovem. Do lobe-sobem da menina. É, eu adoro. E aí eu vi esse post na série e eu não acredito que eles colocaram, sabe? Claro que eles vão colocar. E no jogo tem vários diálogos do Joe com a Ellie sobre o filme, né? Sim, é muito legal. Ela fala, o que é isso? Um lobisomem? A molecada gostava desses filmes. E era tipo um dos últimos filmes que estavam em cartaz, né? Exato. Muito bom. Um monte de cartaz pela cidade. Sim. Inclusive a caracterização das cidades, né? Tá a coisa mais incrível do universo, né? Muito boa. Nossa senhora. Ou no episódio 2, assim, eles andando, os prédios caídos, assim, é super típico, né? Sim. Do The Last of Us. Tá muito boa mesmo. Nossa, tá impecável. Não tem nem o que falar. Não, meu Deus. E pra finalizar, a gente tem também o nosso quadro de famigerado aqui do programa. Você vai fechar a temporada com ele. É o Luca de Pitinada. É o momento que você vai olhar pro senhor Piticas, falar com ele e vai dizer pra gente qual jogo que daria uma ótima coleção de camisetas da Piticas. Mas se foi repetida, como fica? Não, pode ser. Pode? Pode dar aquela ideia, assim, assim, não, e do personagem tal. Senhor Piticas, vou citar novamente uma franquia que eu já tava falando lá no começo do episódio. Senhor Piticas, faça uma coleção, não é nem camiseta, mas faça uma coleção de Nira Automata. Acho que dá pra fazer assim, ó, já vou até deixar a ideia, tá? Fazer uns coletinhos, sabe, de couro, ou então de fazer de um tecido... Ai, eu esqueci o nome do tecido, não vou saber. Mas é um tecido mais reto, sabe, que lembra ali os personagens, tudo preto e branco, que é a cor, né, principal e tal. Com símbolos da Iorra, dá pra fazer ali um, como fala, um acessório de cabeça também, que lembra da 2B, né, do 9S e tudo mais. Pra fazer umas luvas, de repente, aquelas, né? Show, é isso, não, mas é isso, é pra ganhar, pra pedir, aproveita. Uma jaqueta, imagina uma jaqueta com símbolos, assim, da Iorra, nossa, vai ser... Perfeito. É isso, ficou a dica aí. Ficou a dica, já dei ideias, assim, pra coleção inteira, assim, se me chamar, eu ajudo. É isso, estou emocionada. Jéssica, muito obrigado por vir, bater esse papo com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência, de tudo que você gosta nesses jogos, nesses universos, etc. É muito legal poder trocar essa ideia e, então, por favor, considerações finais e onde as pessoas podem te encontrar, acompanhar o seu trabalho. Bom, muito obrigada, novamente, pelo convite, eu adorei. É, encerrada a temporada, falando ainda, né, de uma adaptação tão boa, tão perfeita. E minhas considerações finais é, assistam, reassistam, porque vocês vão pegar muita coisa, tem muito detalhe. Eles tomaram cuidado, assim, com absolutamente tudo. É, eu acho que vocês vão ficar muito satisfeitos com toda a conclusão da primeira temporada e tudo mais, vai ser muito legal. É, tudo que eu posso adiantar, por enquanto. Mas, é, eu gostei muito. Realmente é uma das melhores adaptações de jogos já feitas na história. É, e acho que a gente precisa muito agradecer a HBO por ter deixado ali o Neil Druckmann se envolver na produção, né. Porque eu acho que faz muita diferença a mente criativa dele, que já estava, né, envolvida com os jogos, estar na série também. Acho que fez toda a diferença. Não desmerecendo o Craig Mazin, né, porque ele fez Chernobyl, que é sensacional também. E ele tem todo um background também de séries de comédia. Esse cara é muito bom também. Mas eu acho que ter o Neil Druckmann ali fez toda a diferença mesmo. A troca de figurinhas entre essas duas pessoas é que é rica pra caramba, né. Sim, e eu espero que eles mantenham pros próximos, né. Então, assim, minha consideração final é que tá perfeito. E assista tudo, depois reassista, que vocês vão pegar muito detalhezinho. Muito bom. E vocês podem me encontrar nas redes sociais. Eu atendo pelo arroba GG Pinheiro, J-J-Pinheiro, tudo junto. Eu uso, geralmente, mais o Twitter, Instagram. Eu tô tentando empolgar no TikTok e fazer mais videozinhos lá. Quero fazer uma curadoria mais diferente de K-pop e K-drama, que é um assunto que eu gosto bastante também. Inclusive, eu fui no show esses dias. Ah! Tô louca! Adoro! Mas é isso. Então, vocês me encontram nesse arroba. E, na parte profissional, eu sou editora do Techmasters, que é um site de tecnologia e videogames. Então, direto tem texto meu lá também. Eu tô sempre ajudando o pessoal da redação também a editar os textos e tudo mais. Vocês me encontram por lá. E eu também faço freelas pra Intel Brasil. Então, no canal de YouTube da Intel Brasil... Pode falar? Pode. Então, eu pensei que era... Ah, bom! No canal da Intel Brasil, vocês me encontram lá em vários vídeos de bate-papo e gameplay. E eu já fiz também um tutorial lá, que foi muito legal. E, mais recentemente, eu entrei pro Overloader, né? Que é um podcast de games. Então, semanalmente, vocês me encontram no Mothership também, falando sobre games em geral. Ah, que legal, Jair! Muito, muito, muito obrigado! Muito obrigado a vocês que estiveram com a gente aqui até agora e que acompanharam essa temporada do Pitcast. Foi um prazer poder apresentar esse programa, poder estar com vocês durante essa temporada. E a gente se vê por aí, porque nunca vai faltar assunto quando o tema é cultura pop, games, animes, séries. Então, é só me procurar, que lá estarei falando a respeito. Até mais, meu pessoal! Tchau! Tchau!